Alô? Alô, alô. Alô, alô, alô. E aí, mano, beleza? Vamos aqui, mano. Eu tô jogando aqui na lan house, mano, Fortnite. Porque eu não tenho computador. Eu moro num lugar que não chega. Eu moro num morro lá que não chega. Eu tô na lan house aqui, mano. Entendeu? Tu moro numa favela, velho? Não, não é favela, favela. É comunidade, entendeu? E aí lá não tem... Comunidade? Pra mim é tudo favelado quem mora em comunidade. É, mano. Tipo, a gente não... A gente pode até ser, mas aí você tá falando da forma feia, entendeu? Ah, mas é tudo favelado. É tudo pobre. Tem dinheiro nem pra comprar comida. Sim, mano. Mas não tem problema, não. É, eu sou meio ruim, mano, porque eu só jogo de vez em quando quando vem na lan house, entendeu? É, porque, tipo, tu não deve ter muito dinheiro, né, mano? É. E deve ser difícil. Sei como é que é, mano. Meu pai também era... Meu pai, meu pai falou assim... Moleque, seja humilde. Tu tem tudo que é hoje porque eu batalhei. Daí eu falei, tá bom, né? Só que aquele famoso X lá atrás, mano, ele mentia, né? E daí eu fico aí, jogando todo mundo depois. Eu sou meio noob também, mas eu tenho uma noção do jogo já, porque eu assisto muito YouTube. Eu gosto de ver só os melhores, tá ligado? Tu tem o quê? Tem aquele Samsung simples lá? O quê? O quê? Celular? É. 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 Porque tu fala que tu assiste 15 YouTube aí. Eu tenho Nokia. Eu tenho Nokia. Mal bom. Mal bom. Mal bom. Nokia. Uhum. Mal bom. Ah, o meu é Samsung Galaxy, mano. A10. Meu pai, meu pai vai me dar um iPhone XS no dia das crianças. Ah, mano, mas vem cá. E essa skin aí que você tem? É boa? Paguei 71 doll. Dólares? É, dólar. Você tem dólar? Eu tenho real só. É, foi em dólar, velho. Você pode me dar uma skin, mano? Por favor? Já que você tem tanta coisa. Eu, velho. Vai ficar jogando essas Llan House aí com essas continhas de merda sua aí? Eu tô jogando na Llan House, mano. Na Llan House daí vai lá. Ah, velho. Desculpa, né? Que tá a sua conta? Ah, mano. Você acha que eu não sei não, velho? Como assim? Não, essa aqui é a minha conta que eu entro, que eu entro na Llan House, entendeu? Sim. Mano, eu já joguei numa Llan House, velho, com meus amigos, mano. Que meus amigos não podem entrar em casa porque eles também são pobres, velho. Mas eu gosto dele porque eles são legais. Entendeu? São o seguinte, velho. Eles vão lá. Eles jogam na conta que a própria Llan House faz. Não, vai da Llan House. Essa aqui é a minha conta, velho. Tá louco? Dá uma skin, mano. Vai logo, por favor. Eu não, velho. Se você... Seu pai não é rico, você falou aí. Seu pai não sei o quê. Seu pai é rico, mano. Eu não dou isso. Que pai, gente, que eu não conheço direito. Chega do nada assim, mano. E pede skin. Mas a gente já tá se conhecendo, mano. Não sou você não, mano. Fala a verdade. Fica aí no morro da favela aí, mano. Você não é rico nada. Você não é rico nada. Você deve ter roubado esse skin. Você é ladrão. Se você é... Ah, roubado. Não, roubado. Não, roubado. Mano, pode ser mendigo, velho. Também que mendigo, mano. Não. Por que a minha skin, velho? Por que tu não procura trabalhar, mano? Eu trabalho? Que você não sabe da minha vida, porra, que eu sou vagabundo, mano. Entendeu? Eu sou vagabundo, sim. Você vai te falar que você é desumilde, mano? Ou você admite? Não, ninguém me fala que eu sou desumilde. Não, é sério. Me dá uma skin, mano. Me dá uma skin, vai. Não, velho. Eu não vou, mano. Prova que você é rico. Você não é rico, não. Você é pobre. Eu sou, mano. Eu sou, velho. Me adicionou no WhatsApp, irmão. Vou mandar foto da Ferrari que meu pai tem, mano. Eu não tenho. No meu celular não tem aplicativo. Ah, é verdade, né? Aqui é só eles lá de porra. Você já trabalhou na vida, mano? Eu não, mano. Nunca trabalhei, velho. Nunca vou precisar. Meu pai administra tudo. Depois vai sobrar a herança dele. Eu fico guardando e juntando e mandando a minha... Você é interessado com o seu pai? Caraca. Você é interessado com o seu pai? Eu não. Parece. Meu pai me dá tudo o que eu quero. Sabe o que você é bem mago? Se eu quiser um... Se eu quiser um fone da Renan... É claro. Se eu não for mimado, ele não me dá nada. Eu tenho um fone de ouvido aqui que eu jogo. Que eu achei. Que eu comprei por 10 reais. Mas é real. Me dá um fone? Eu te passo o meu endereço e você me manda um fone de presente. Um fone de presente, velho? É. Mandar mesmo. Até parece. Eu tô pedindo essas coisas aí, mano. Já ficou chato, velho. Pelo amor. Não, mano. Eu tô pedindo porque você falou que tem de sobra. Por que você não pode dividir? Jesus dividiu o pão. Eu... Você acredita em Jesus? Pão, Jesus. Eu não, mano. Jesus nem existe. Pra mim existe, entendeu? Mas eu respeito se você acha que não. Existe também, mano. Não tem dinheiro. É sério, mano. Me dá uma skin, velho. Que saco. Eu vou, velho. Pelo amor. Por que não, cara? Você já tem... Ficou chato. Ficou chato. Ficou chato, sabia? Ficou chato. Ficou, mano. Tô pedindo uma skin. Qual o problema? Você, velho. Fica pedindo skin, mano. Pode ser mendigo, seu boss. Não é mendigo. Eu tô pedindo, na moral. A gente é amigo, velho. É mendigo sim, cara. Você é ruim, mano. Você é noob. Noob. É só noob. Você tem skin aí e morreu primeiro, mano. Skin não significa nada também, no fim das contas. Essa que é a real. Na habilidade... Ah, eu vou ganhar um PC gamer, mano. Vou melhorar, velho. Vou entrar pra ter boys, velho. Nem pra tu ir pra safe, mano. Menino b****, velho. Parece que nem estudou. Mano, o morto não fala. Você tá morto, velho. Presta atenção. Pô, tu tá em Longhouse. Mas cadê o barulho do povo? Não, não tem ninguém aqui, não, mano. Não é Longhouse. É mentira. Só tem eu. Não, só tá tu, mano. É, só tem eu. O povo... O povo da favela, velho, não deveria nem existir, mano. São tudo uns pobres. Comi o pimentão, mano. Comi o pimentão. É, pimentão. É bem coisa de pobre, né? É no jogo aqui, cara. Você tá falando tudo pra você de pobre também? Ou... Viaja, não? É tudo de... Não. Não, você tá viajando. Viaja, não. Viaja, não. Viaja, não. Tá falando você que é o cara da favela. Cala a boca. Cala a boca. Você é preconceituoso. Cala a boca. Cala a boca mesmo. Preconceituoso. E você é racista. Você é retardado, por acaso? Que racista? Que que eu falei de negro, mano? Você é ladrão. Tudo que você tem é porque seu pai é ladrão. Seu pai é político, mano. Meu pai é político, velho. Seu pai deve ser político ladrão. Por isso que você fala aí que você é rico. É, seu pai é político aquele que eu... Não tenho pai, mano. Não tenho pai. Sabe o que eu vou te dar? Vem cá, vem cá, vem cá. Dá 12, dá 12. Vem cá, vem cá. Dá 12, dá 12. Dá 12, dá 12. Dá 12, mano. Não, 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 não. Acendi, acendi. Era pra acender, né? É. Mano, por que você fez isso, velho? Para. Eu sou noob, eu não sei jogar não, mano. Ah, mano, você tá querendo me matar, velho. Eu sou noob, velho. Alan House, tá acabando o tempo aqui de jogar. Só tem mais 10 minutos. Depois tem que pagar mais, não tem mais dinheiro, mano. E você vai ficar querendo me matar? Ah, mano, tá. Dá mais tempo. Olha, agora eu tô sem, tô sem vida. Porque você tirou a minha vida e eu não posso mais jogar, mano. O negócio direito, velho. Ah, não pode mais jogar, velho. Pode reclamar, mano. Mano, eu tô reclamando. Só porque é pop, você acha? Só porque é pop, você acha? É um cara folgado do cara. Porque pop não merece ser respeito, velho. Pop é um lixo, ó. Não é um ser humano. É uma pessoa que... Como assim? Como é que ele não é ser humano, mano? É uma pessoa que nasceu e cresceu. É um b**** também. Nasceu no lixo. Então você é b**** também, mano. Você é ser humano também. Então basta opção. Eu não. Nasceu no hospital particular de Rio. Você sabe o nome do seu hospital? Sei. É José Francisco da Silva Marteira, em idade de Rio. Sei nem quem é esse, não, mano. Tá inventando aí o nome aleatório e tá falando que é o hospital de Rio. Inventando, meu b****. Eu vi, pesquisei um Google Maps. Ah, não. Verdade, né? Pobre não tem. Ah, mano. Já ficou chato, velho. Ficou muito chato, mano. Não, não. É sério, velho. Tu fica pedindo skin tudo da hora, velho. Falou, mano. Vou quitar. Não, você vai quitar agora. Falta 17, vivo só. A gente vai ganhar. Ganhei sozinho sem você, mano. Tchau. Tchau, seu boot. Que tchau, mano. Vai embora então, mano. Vai lá, negócio de ser humano. Tá, vou lá, seu bicho. Ser humano pobre. Aí, ó. Pfff. Cara, sai. Não. Faltava 17, mano. Por que ele não ficou até o... Aí, galera. É o seguinte. Tô aqui no finalzinho do vídeo pra avisar pra vocês. Esse molequinho aí que vocês viram, sendo totalmente desumilde. Eu, mano, fiquei duas horas jogando. Mas eu só achava reações... Ou o pessoal não respondia. Ou tinham reações tão interessantes. Até que eu achei esse molequinho e trouxe aqui pro canal. Esqueci ver de consciência pra vocês não serem como ele. Porque ele tava sendo totalmente desumido. Totalmente errado, tá ligado? Tendo aqui, ó. A plaquinha de 100 mil, pô. Muito top. Muito obrigado a todos. Acho que eu nunca tinha mostrado ela no canal. Daquinha de 100 mil. Das antigas, né? Vamos tentar pegar o de um milhão aí. Usa meu cupom RODRIGOLS. Na Stealth Gamer. E vocês ganham promoção lá. Eles têm controle profissional. Personalizado. Com pintura. E eu mando salve pra todo mundo que compra controle. Eu pego e mando salve em vídeo. E é nóis. Obrigado por assistir mais o vídeo. Obrigado por aqui. Valeu, valeu. Acabou.